Imagine Deus conduzindo você para a Capela da Medalha Milagrosa em Paris, França, em Lisier, com Santa Teresinha, no Monte São Michel, com a intercessão de São Miguel, bebendo a água milagrosa de Lourdes, visitando Barcelona, na Espanha, e rezando na Capelinha das Aparições de Fátima, Portugal. Saída 13 de maio de 2019, ligue para 0 operadora 11-3257-9511, viaje comigo! Encontro com Cristo Olá! O Papa São Paulo VI, ele disse, ou nós vivemos com alegria a nossa fé, ou corremos o risco de perdê-la. A fé, se não é vivida com alegria fruto do Espírito Santo, faz com que a nossa fé se apague. Hoje nós vamos pedir a cura do mau humor. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, seu amigo e pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. 3 de março, louvor, encontro com Cristo no Carnaval, no ginásio municipal de Itapecerica da Serra. Um dia forte, de derramar do Espírito Santo, com o tema onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. E nós teremos também a participação da Comunidade Golo de Deus. Venha participar, organize uma caravana e inscreva a caravana no nosso site, encontrocomcristo.com.br. Santo Afonso de Ligório diz, quem ama Jesus Cristo de coração, nunca está de mau humor. Peçamos esta graça ao Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O contrário da confiança em Deus é estar frequentemente contaminado pelo mau humor. Um cristão mau humorado passa a ideia de que Deus não é capaz de cuidar dos seus filhos. É como se a gente estivesse acusando Deus pelos nossos problemas. Não significa que não teremos momentos onde o mau humor tentará nos dominar. Mas precisamos imediatamente reagir. Qual o remédio recomendado pela Bíblia? Existem vários. Vou lembrar um muito conhecido que talvez não tenhamos reparado em um detalhe importante de Filipenses 4, 6. Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias. A chave deste remédio está na expressão em todas as circunstâncias. Paulo está dizendo para nós, cuidado com os fatos negativos do dia a dia. Quantas vezes não dormimos bem, chegamos atrasados a algum compromisso, discutimos com alguém e diante destas e outras situações negativas, reclamamos. E aí vem o mau humor. O primeiro passo importante é pedir desculpas a Deus pelo tempo perdido resmungando. O segundo passo é apresentar a Deus as nossas preocupações ou a causa do mau humor. E finalmente, o terceiro passo é dizer, Senhor, eu te agradeço, porque sei que estás comigo. Repita quantas vezes forem necessárias o seu louvor e agradecimento. O louvor libera a confiança de Deus em nosso coração e cura o nosso mau humor. Abre o seu coração neste momento e permita que o Deus Todo-Poderoso coloque a confiança em Deus para que no momento do mau humor, você possa trocar o rosto fechado pelo sorriso nos lábios. Amém. Você tem passado por muitas batalhas, grandes dificuldades, só um milagre pode resolver? Jesus, 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 Jesus O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não existe impossível para o Espírito Santo, pois onde Ele está, milagres acontecem. Jesus, 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 Jesus Não perca o próximo louvor de carnaval com o tema Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Presenças, Padre Alberto Gambarini, Comunidade Colo de Deus 3 de março, das 8 às 17 horas, no ginado de Itapecerica da Serra Eu quero ver todo mundo lá, vai ter pregação, vai ter louvor, vai ter reteté, vai ter tudo Tamo junto com o Olo de Deus no Carnaval, mano, tamo junto São João Paulo II disse Ninguém é pobre demais que não possa colaborar com a obra de Deus É por isso que eu venho estender as minhas mãos para você, da família do programa Encontro com Cristo E pedir, ajude o programa Encontro com Cristo a se manter no ar Você contribui com quanto puder Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br Ou contribua no Banco do Brasil Agência 2168-7, conta 5000-8 em favor do programa Encontro com Cristo Deus abençoe a você A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas desempregadas no nosso querido Brasil Quantas pessoas necessitando de um novo emprego Este é o pedido que nós vamos fazer a Deus Junto com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias na sua capela Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora, que você possa colocar a mão no seu coração Eu vou abençoar esta água Mas também você Para que se abra a porta de um novo emprego Deus maravilhoso e Deus bendito Eu estendo as minhas mãos sobre esta água E sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando Principalmente aqueles que estão desempregados Ou tem parentes nesta situação Derrama a tua bênção sobre esta água E sobre estas pessoas Para que se abra a porta de um novo emprego Amém Beba um pouco desta água E dê também Para um parente seu Receba a bênção do trabalho Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Abençoe Para que você possa No seu trabalho ser próspero E se estiver desempregado Possa se abrir a porta de um novo emprego Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras E tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz Para viver melhor o seu dia a dia? Então leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Para cada problema dou uma orientação Indico o tratamento, uma oração A decisão a tomar E as promessas de Deus para o problema Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Na Saraiva e também na Cultura Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Ou ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Quarto Encontro com Cristo